Olha o repertório novo aí do Sfera do Piseiro 2024 Chama no Piseiro pra esse vídeo e vai É assim ó Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê Vai ter vaquejada lá no sítio E o paredão ligada até o dia amanhecer Vambora, eu tô pronto, vambora aproveitar Que a noite prometi, a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho uma condição, eu vou pegar você também Chama! Vai! Eita, Piseiro, bom bebê! E bora revoar, bora revoar É pra bater no paredão Vambora revoar, vambora revoar Olha o solinho, é pra bater no paredão Bora daí, eu tô Fox cabuloso Faz um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê Vai ter vaquejada lá no sítio E o paredão ligada até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto Vambora aproveitar Que a noite prometi, a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho uma condição, eu vou pegar você também E bora revoar, e bora revoar Chama no Piseiro Arrocha aí, bebê! E bora revoar, e bora revoar Olha o Piseiro É o Piseiro do Brasil Agora tem sacode Arrocha aí, macho ré Arrocha aí, macho ré Arrocha aí, macho ré Arrocha aí, macho ré Olha o solinho que vai bater no paredão Olha o solinho que vai bater no paredão Hoje tem revoada, hoje tem putaria Eu parei não ligado, dia, noite, noite e dia Eu boto aquele som pra novinha sentar E chego perguntando se eu posso te burrar Passou de porra, passou, passou de porra 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 É sete cento por minuto e o rumo gosta de socar Soca, 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 soca Hoje tem revoada, hoje tem putaria Eu parei não ligado, dia, noite, noite e dia Eu boto aquele som pra novinha sentar E chego perguntando se eu posso te burrar Passou de porra, passou, passou de porra Passou de porra, passou, passou de porra Passou de porra, passou, passou de porra O piseiro mais da sete do Brasil É sete cento por minuto e o rumo gosta de socar Soca, 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 soca Soca, 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 soca É sete cento por minuto e o rumo gosta de socar Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Bora cai da mídia Tamo junto Mas ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com a zanada Que sentar só pra bandido Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com a zanada Que sentar só pra bandido 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 Chama, chama, vai! Moreninho, safado, mar, vento e cheiroso Elas querem sentar pro Moreninho e vai gostoso E Moreninho, safado, mar, vento e cheiroso Elas querem sentar pro Moreninho e vai gostoso Senta, vai, senta, vai Senta bem gostoso Elas querem sentar pro Moreninho e vai gostoso Senta, vai, senta, vai Senta bem gostoso Elas querem sentar pro Moreninho e vai gostoso Piseiro do bebê, se é o certo do piseiro repertório novo Ele é importado, bora vai, vai Mas elas querem sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com a zanada, que senta só pra bandido Elas querem sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido com a zanada, que senta só pra bandido Que senta só pra bandido, que senta só pra bandido Moreni, safado, mar, muito cheiroso Elas querem sentar por Moreni que faz os pôs E Moreni, safado, mar, muito cheiroso Elas querem sentar por Moreni que faz gostoso Senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Elas querem sentar por Moreni que faz gostoso Senta, vai, senta, vai, senta bem gostoso Elas querem sentar por Moreni que faz gostoso Moreni, safado, mar, muito cheiroso Elas querem sentar por Moreni que faz gostoso E Moreni, safado, mar, muito cheiroso Elas querem sentar por Moreni que faz gostoso O melhor piseiro do Brasil Janeiro 2024 Pra almoçar no curtir nessa Se chama É diferente Piscão certo piseiro Vem, vem, vai A putaria dos paledões Pegada de malvado Sotaque de maloca Nós dois um singilinho Vucu, vucu, bota, bota Fala que eu sou pouca coisa pra você Mas testa minha pegada pra tu ver Pegada de malvado Sotaque de maluca Nós dois um singilinho Vucu, vucu, bota, bota Fala que eu sou pouca coisa pra você Mas testa minha pegada pra tu ver Vai, Valtinho Essa aqui é o outro cara Novinha, se eu te pegar é assim, ó Pegada de malvado Sotaque de maluca Nós dois um singilinho Vucu, vucu, bota, bota Fala que eu sou pouca coisa pra você Mas testa minha pegada pra tu ver Pegada de malvado Sotaque de maluca Nós dois um singilinho Vucu, vucu, bota, bota Fala que eu sou pouca coisa pra você Mas testa minha pegada pra tu ver Vai, Adair, o Tuto Fox cabuloso Chama Acura Piscina ali na auto-moto Tamo junto Ai, Valtinho Toma nos peito Chama Bora lá, pintura Arrida, salve sete Bora, Michael MR Portado Tamo junto Lucas Autopeças 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 Amém. 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 Vai no forrózinho, chama! Vai! É pra tocar no paredão! Vai! Começa a brincadeira, tu tem que tá preparada! Quando toca o piseiro com o revido jacarraba! Prepara o solinho que as menina fica louca! Eu parei dois tralando no doze a noite toda! Começa a brincadeira, tu tem que tá preparada! Quando toca o piseiro com o revido jacarraba! Prepara o solinho que as menina fica louca! Eu parei dois tralando no doze a noite toda! Ha, 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 ha! Devagarinho vai! Pra, 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 só, só! Vai! Vai! Vai no forrózinho! Vai! Começa a brincadeira, tu tem que tá preparada! Quando toca o piseiro com o revido jacarraba! Prepara o solinho que as menina fica louca! Eu parei dois tralando no doze a noite! Vai! 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 Olha, prepara o solinho, que as meninas ficam loucas Preparo e gostar lá no doce, a noite doce Essa é mais uma, hein? Chama, vai! Chama, chama a nafeição! Pook, 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 Pook porque A putaria dos paredões, essa é a esfera de piseiro Fico aqui imaginando o que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mais uma noite pra ver A gente mora pertinho até o meu ZDD Então vem pra cá novinho que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó E bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó E bota Tu vai tomar Sem parar Tu vai tomar Sem parar Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó E bota Mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó E bota a mãozinha na parede Pega a mãozinha na parede que eu te deixo forte Fico aqui imaginando o que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando mais uma noite de prazer A gente mora pertinho até o mês de bebê Então vem pra cá novinha Ai, bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma poquitão A mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma vai Chama, bota a parede A mãozinha na parede Piseiro, bom bebê O repertório não do céu do Piseiro 2024, agarrote aí Tchau